Boa tarde a todos. Declaro aberta a presente audiência da Comissão Parlamentar de Inquérito nº 1, barra 2021, destinada a investigar e apurar a conduta de agentes políticos e entidades privadas no emprego dos recursos destinados à saúde no período de calamidade pública em razão da Covid-19, bem como averiguar possíveis irregularidades no processo de vacinação no município de Assis. Iniciaremos os trabalhos com a oitiva do senhor Adriano Luiz Romagnoli Pires. Em seguida, prosseguiremos com as oitivas da senhora Arlete Aparecida Marçal e da senhora Shirlene Palvequeires. Conforme o artigo 342 do Código Penal, advertimos que a testemunha deve se comprometer em dizer a verdade, podendo responder pelo crime de falso testemunho, cuja pena é reclusão de dois a quatro anos e multa. Informamos, ainda, que o depoimento da testemunha constará de gravação de áudio e vídeo na forma dos artigos 215, 405, inciso 1º e 475, todos do Código de Processo Penal, combinados com o artigo 3º, capítulo da Lei 1579, de 1952. E, estando todos de acordo, dispensaremos a sua transcrição. Conforme a gente vem adotando aqui nessa comissão, a gente vai dar dez minutos para que você faça as considerações que acha relevante referente à sua participação na Secretaria de Saúde. Obrigado. Bom, inicialmente, boa tarde a todos, vereadores aqui presentes e funcionários da Câmara. Primeiro, que é uma satisfação muito grande estar aqui nessa casa, do qual prezo muito, do qual pude participar de sua legislatura em 2003, 2016, aprender o papel do legislativo, somar aí a nossa experiência de praticamente 12 anos de vida pública, seja passando pela Secretaria da Assistência Social, passando por essa Casa de Leis, e no maior desafio da minha história, que foi a participação na Secretaria da Saúde de 2019 a 2020. Estou desde o dia 1º de janeiro de 2017, colaborando na administração do prefeito Zé Fernandes, e tive o compromisso com ele, na época, em 2019, de fazer parte de um colegiado de gestão junto à Secretaria de Saúde, após a secretária anterior ter se desligado. E esse colegiado de gestão, por alguns meses, nós tivemos ali um compromisso de fazer uma missão que o prefeito nos deu, que era dar um choque de gestão na Secretaria de Saúde. E, principalmente, aí, pela nossa experiência já como secretário, como ex-vereador também, e também, uma coisa que soma bastante, a nossa liberdade de poder agir independente de participação com qualquer grupo profissional ligado à saúde. Então, a gente teria liberdade para fazer todos os levantamentos necessários para melhorar a gestão da Secretaria Municipal da Saúde. E, assim, nós começamos em 2019, já acelerando bastante, com o apoio do colegiado de gestão, formado de sete funcionários da Prefeitura de Assis, com experiência na gestão, que nos assessoraram naquele momento para dar a característica que nós iríamos imprimir naqueles dois anos seguintes. E, no meio desse caminho, após aí todo um trabalho que foi sendo realizado, algumas conquistas muito importantes, ter trazido aí, principalmente, a questão da transparência, da questão da transformação digital do serviço público, tão necessário, principalmente na Secretaria de Saúde, que produz um valor muito grande de informações e que precisavam ser coletadas de tempo real e dar transparência àquilo que é realizado para a população de Assis. Isso nós fizemos, estamos ali no comecinho já de 2020, para finalizar alguns dos projetos, quando nós temos o início da pandemia. Esse momento histórico, traumatizante, um momento que nos deixa tristes pelas pessoas que perdemos, perdemos amigos, pela Covid, e vivemos, inicialmente, um momento muito complicado da história da Secretaria de Saúde, porque todos os secretários do Espaço de Saúde se viram isolados do mundo por não haver um comando central no Brasil que fizesse a pandemia ter uma direção. Sentimos abandonados pelo Ministério da Saúde, sentimos sem saber para onde correr, sem orientações técnicas que pudessem embasar as decisões. E com aquela missão que todo mundo recebe, todos os secretários recebem, pudemos iniciar o enfrentamento da pandemia através do Comitê Municipal de Conjigenciamento, que era ouvir a sociedade, ouvir a população, ouvir os empresários, que naquele momento de fecha, não fecha, era uma pressão muito grande de todos os lados para saber o que fazer. E uma pressão também muito grande dos servidores da saúde, que estavam apavorados pelo que viria pela frente. Nós não sabíamos até quando se ia aguentar, se iam ter profissionais disponibilizados para trabalhar ou não, se iam ter estrutura de atendimento. Passamos momentos terríveis, sem saber o que ia, se na semana seguinte iríamos ter material suficiente para dar conta dos atendimentos. Havia um N caminhos a serem tomados, mas as decisões tinham que ser tomadas rapidamente. Então, as decisões eram tomadas de forma colegiada. A Secretaria de Assis ia ter uma responsabilidade de extra com relação aos outros municípios, porque nós somos sede aqui dos 12 municípios da nossa região. Então, o Secretário de Saúde de Assis responde também por esses 12 secretários das cidades em volta quando a gente tem alguma tratativa em nível estadual, serviço do Estado. Exemplo, o Hospital Regional de Assis, que atende até 62 municípios. Então, todas essas características da saúde fizeram essa experiência difícil, porém, dividindo o peso com todos os outros secretários. Isso foi muito importante para que nós pudéssemos ter um caminho a seguir e enfrentar a pandemia. Chegamos no final do ano 2020, sem muita coisa concreta, ainda naquele momento nós tivemos uma calmaria nos casos, nas complicações de casos, mas já tínhamos muitas mortes, já tínhamos perdido várias pessoas queridas, particularmente perdemos o nosso colega secretário Clóvis, na época foi uma coisa muito difícil para a gente, eu havia falado com ele pouco antes dele sair do hospital, mas não conseguiu. Então, nos marca muito lembrar daquele momento, difícil para todo mundo, para os profissionais de saúde, mais ainda, porque tinham que enfrentar no dia a dia, não saber se voltavam no dia seguinte ou não, e se um falecer. Perdemos servidores municipais da saúde, nesse processo todo, com a expectativa de que a vacinação avançasse, e ela demorou demais, ela demorou muito, e isso foi algo angustiante para todo gestor de saúde, porque só a vacina, na hora certa, teria resolvido grande parte dessas mortes, teria resolvido grande parte, todos, não ia salvar todo mundo, mas teria resolvido muito. infelizmente, ficamos reféns do Poder Governamental Superior, ou melhor, do nível federal, e cada um teve que se virar, se unir aos municípios vizinhos, para tentar achar alternativas, conscientizar a população, que é muito complicado também, ter o apoio da população, muitos apoiando, outros achando que era tudo irrelevante, mas foi um momento de aprendizado, com certeza, está registrado na história da saúde da cidade de Assis, todas as experiências, que, eventualmente, numa próxima pandemia, Deus queira que não exista, mas a natureza, ela é dinâmica, teremos bons aspectos para serem usados para aquilo que foi bom, aquilo que não foi bom, aquilo que pode ser melhorado, aquilo que não foi certo. Obrigado. Passaremos, então, agora, às perguntas por parte dos vereadores. Pelo lado, seu presidente. Com a palavra, o vereador Gerson Alves. Primeiramente, boa tarde, Adriano Romagnoli. É um prazer tê-lo aqui na Casa de Leis, que também é sua, seja muito bem-vindo aqui, sinta-se bem à vontade e acolhido. É sabido que passamos aí momentos muito difíceis, como o senhor mesmo mencionou. Eram momentos de incertezas que, muitas vezes, não sabíamos do que poderia acontecer. Mas a minha primeira pergunta é sobre as ações do combate ao COVID. Essas ações, a parte da gestão, toda ela, seja ela operacional, administrativa, ela tinha algum vínculo com a DRS de Marília? Havia esse consenso, essa conversa com a Diretoria Regional de Saúde? Havia essa tratativa específica com eles? Vereador Gerson, a saúde tem uma particularidade muito importante, que é o aspecto sistemático dela. Diferentemente da educação, da assistência social, em alguns níveis, ela só funciona porque há uma rede, tanto pública municipal, como há uma rede estadual, e há uma rede de prestadores de serviços, por exemplo, a Santa Casa de Assis, que é o nosso hospital de referência. Toda e qualquer decisão passava pela Regional de Marília. Eram, às vezes, duas ou três reuniões semanais, através da plataforma digital, reunindo secretários de toda a região de Marília e de Assis. Quando eram de Marília, são mais municípios. Aí eram poucos representantes. Quando era o comitê regional, que nós falamos, Assis, Marília, Adamantina, só a cidade de sede. Quando era a região de Assis, são os 12 municípios da nossa região de Assis. Então, tudo se pautou sempre pela coordenação da DRS, do qual é a DRS de Marília, até porque a parte hospitalar era a gestão estadual. Toda gestão de saúde, quando se refere ao hospital, ela não se refere a município, ela se refere ao Estado. Compete ao Estado regular a vaga de UTI e competia ao Estado a nos dar vagas de hospitalização, que era o problema que nós tínhamos. Nós tínhamos a gestão da UPA, do que é a porta de entrada, dos casos que... A porta de entrada para a hospitalização. Mas a preocupação, desde o começo, é para onde vai depois o paciente? Para onde ele vai? Nós sabíamos que tínhamos poucas vagas aqui na Santa Casa de Assis, depois vieram mais respiradores, foi a Alberto mais vagas. Mas é um processo de pactuação muito lento, por meu gosto. É demorado, porque ele é colegiado, dependia de aprovação, pactuação em região e por região. Então, o marido tinha que fazer a dela, a da Mantina, a Assis. Depois tem que ser publicado um diário oficial. Até sair tudo isso, demora-se um tempo. Demora-se bastante. Apesar de que todos estavam envolvidos para fazer o mais rápido possível. Mas tinha toda uma burocracia por trás, tinha toda uma situação por trás. Então, a gestão de saúde, principalmente no início do enfrentamento, era sempre os municípios olhando para cima e procurando o Estado. Para onde nós vamos? O que você vai nos oferecer? Que estrutura nós, que suporte nós vamos ter para os casos que vão aparecer? Que nós não sabíamos como se daria. Se a pessoa já deve ter que ser entubada na hora, ela passa mal. Não tinha essas informações de certeza. E devagarzinho o Estado foi se colocando e foi mostrando o serviço. Mas demorou. Só para ter uma ideia, eu não posso não recordar a data, mas do começo de 2020, o dinheiro prometido para o federal para bancar, por exemplo, as UTIs na Santa Casa, vieram em novembro. O dinheiro só chegou em novembro. A Santa Casa conseguiu tocar todo aquele tempo, porque nós fizemos a transferência de recursos que havíamos recebido por enfrentamento à COVID para a Santa Casa poder se manter. se ela dependesse desse dinheiro chegar, pela própria burocracia da máquina pública, ficaríamos todos quase seis meses sem atendimento. Então, toda essa agilidade, toda essa função que a saúde tem, ela só dá certo porque nós temos secretários em cada município defendendo, o seu município defendendo a nossa região. Então, o Assis nunca defende só o Assis. Assis defende a região. Palmitau não defende Palmitau, ela defende a região de Assis. Candidomota é a região de Assis. Porque muita, boa parte dos serviços são prestados pelo Estado, via AME, por exemplo, via Hospital Regional de Assis, e Santa Casa também. Muitas pessoas acham que a Santa Casa, é bom esclarecer, que a Santa Casa pertence ao município, porque ele é um órgão público, ele não é. É uma instituição privada, prestador de serviços, do qual a prefeitura compra serviços, e os outros municípios também compram serviços lá. Então, toda essa rede, esse emaranhado de acordos, de decisões, eles têm sempre que ser costurados, descosturados e costurados novamente, quando se acontece uma coisa nova. E tem muita coisa do passado, muita coisa que tem que ser resolvida, que ainda não se é resolvida, são levadas para frente, porque não se resolve. Muitas coisas não se resolvem. Muitas vezes, os municípios acham saídas, acabam gastando mais na área de saúde, a Assis deve gastar mais de 30% da saúde, constitucionalmente é 15% o mínimo, mas ninguém vai gastar 15%, porque o Estado e o Federal faltam com a sua contribuição maior para a saúde. Dentro dessas ações que foram desenvolvidas pela Secretaria da Saúde na sua gestão, contempla aí, contemplou, a instalação do hospital de campanha. Esse hospital, ele também, ele teve, vamos supor assim, deixa eu tentar ser bem claro, houve a participação da instalação dele, da afirmativa de instalação dele da DRS, houve um comum senso e apoio da DRS de instalação desse hospital de campanha, ou foi uma decisão tomada pelo senhor, pela sua gestão e pelo Poder Executivo? O hospital de campanha é uma grande experiência que deu certo, apesar de não haver literatura disponível, foi todo planejado, gerido pela FEMA, pela equipe de profissionais da área de medicina e enfermagem, e a experiência foi muito exitosa. Em qual sentido? O sentido de você montar uma estrutura de atendimento que não tivesse nos mesmos locais onde já são atendidas pessoas, haveria várias possibilidades, por exemplo, colocar uma estrutura montada do lado da UPA, mas nós fomos verificar e ficaria muito caro até a estrutura porque não havia cobertura, então você ia ter um problema sério das instalações, da proteção e tudo mais. E o hospital de campanha nasceu dessa resposta, dessa agonia de todos os secretários querendo respostas. E, principalmente, eu, que estava como secretário de Assis à ocasião, tinha essa responsabilidade de liderar os nossos municípios em volta. Nós tínhamos acabado de receber um recurso do governo de Estado na ocasião, lembro bem desse dia, não lembro o valor, era mais de um milhão de reais, um milhão e meio de reais, que veio para o combate à pandemia. E chama tanta atenção esse recurso porque, historicamente, nós não recebemos dinheiro do Estado. Não há investimento do governo de Estado em saúde no Fundo Municipal de Saúde. Não há. Se 100% do orçamento, acho que 0,5% do governo de Estado. O restante é fonte 1, fonte 5, federal. Quando nós tivemos aquele recurso extra, nós tivemos ali essa visão, precisamos montar algo que nos dê suporte, porque a Santa Casa não vai dar conta, o Hospital Regional não vai dar conta, e nós não podemos contar com nenhuma solução que venha da DRS, por exemplo, porque cada município estava enfrentando uma situação, então não tinha de onde tirar. Daí nasce essa estratégia, já havia pipocado em alguns municípios, algumas experiências que estavam nascendo, de montar-se um hospital de campanha, com o objetivo de fazer o deslocamento de pessoas das unidades de atenção básica, para que ela não se misturasse com as outras. Nós tivemos um hospital de campanha de baixa complexidade, dos casos mais simples possíveis. Foi pensado naquele espaço, lá na DPM, justamente pela proximidade com a UPA, porque qualquer tipo de agravamento, a pessoa teria que seguir para a UPA, ou, eventualmente, seguir para a hospitalização. Mas qual é o problema de seguir para um hospital? O hospital só se segue se você tem autorização do Estado. Você tem que ter a vaga no sistema CROSS, seja para Santa Casa, seja para o regional. Você não pode pegar um paciente, correr lá, e tomar aqui, se vier, ainda mais um paciente de COVID. Tinha todo um aparato sanitário para que esse transporte fosse feito de acordo. Então, nós tínhamos o quê? Só a UPA para fazer essa ponte. Então, o hospital de campanha, ao meu ver, um grande anexo da UPA para deslocar os atendimentos mais simples, se houvesse necessidade, e aconteceu isso. De as pessoas passarem a noite lá, nós tivemos, acho que é uma das maiores experiências que nós tivemos quanto a isso, quando, por exemplo, nós não tivemos casos de contaminação em massa nas nossas unidades asilares. Nós temos três unidades de longa permanência de idoso, em Assis, e um dos grandes temores era, pela proximidade deles, pela fragilidade de saúde, que eles pudessem adoecer, e nós íamos fazer o quê? De uma hora para outra, tivéssemos três, quatro idosos precisando de hospitalização, nós íamos fazer o quê com eles? É uma situação de arrepiar, porque iam morrer. E nós tivemos essa experiência importante, um dos casos que aconteceram, temos esse registro histórico também na imprensa, de internação de oito a dez, eu não lembro a quantidade, de sete ou oito idosos que lá estiveram, de uma unidade de Assis, que puderam ser isolados lá, tirados da sua convivência, dos outros trinta e poucos que moram naquele local, e todos voltaram depois do período para a sua vida na unidade, são-se salvos. Então, esse tipo de ação mostrou claramente para que serviria um hospital de campanha, inclusive para isolamento em casos que a pessoa não tivesse onde se isolar. Exemplo, se a pessoa morasse num cômodo, três pessoas, quatro pessoas, a pessoa está infectada, como é que ela vai cumprir o isolamento, se é um caso de baixa complexidade? Você vai botar num hospital, sendo que o leito é tão necessário para os casos graves? Então, era essa a inspiração para a montagem do hospital de campanha, um local que nós pudéssemos ali alocar pessoas para ficar aquele período de isolamento, acompanhadas 24 horas, então foi uma estrutura que foi montada 24 horas para atendimento das pessoas, e foi colocada à disposição para todos os municípios. O recurso que veio foi para Assis, cada município recebeu um valor, mas Assis recebeu um valor mais significativo. Nós abrimos para todos os municípios, nós fizemos, inclusive, o nosso hospital de campanha, ele foi credenciado junto ao Estado, nas reuniões de Marília, tem tudo lá. Hospital Regional de Assis, hospital de campanha, se houvesse necessidade, até o Estado poderia encaminhar para cá. Porque quem faria regulação de vagas é o governo de Estado, não era a Prefeitura de Assis, era o governo de Estado via sistema CROSS. Então, se imaginássemos uma situação hipotética de uma outra região, não precisasse de vaga, o Estado poderia, inclusive, alocar aqui dentro da nossa estrutura. Então, tinha um aval da DRS para a instalação do hospital de campanha aqui em Assis, naquela situação? Sim. E, em relação aos recursos, foi feito 100% com recursos de Assis? Sim, do recurso recebido do governo de Estado. E, para ficar claro, você tinha dito que o hospital de campanha foi planejado e gerido pela FEMA. Como é que funcionou esse processo do planejamento? O município pagou alguma coisa para a FEMA fazer esse planejamento, esse projeto? Não, a FEMA não recebeu absolutamente nada, foi tudo comprado, adquirido pela Prefeitura. A gestão técnica operacional do projeto foi feita pela FEMA, até pela expertise que eles têm com os profissionais que lá têm. Nós já tínhamos uma estrutura esgarçada na própria estrutura da Prefeitura, os profissionais já envolvidos, e a gente sabe disso, um profissional não trabalha em um lugar só. O médico trabalha no hospital, trabalha em dois, três. Então, nós já tínhamos uma estrutura esgarçada. E a FEMA se colocou desde o começo, até por ser gestora da UPA, e precisava ter uma estratégia. Como é que ela ia fazer com os casos de baixa complexidade, que iam aparecer lá na porta deles e ia colocar onde? Então, o interesse dela também, vamos montar algo, vamos montar uma saída, uma solução que pudesse fazer essa retenção de casos simples para que não lotássemos os hospitais nossos com os casos muito simples. Deixar sempre os casos graves. Em relação ao orçamento, houve algum orçamento prévio estimulando quanto custaria o hospital de campanha mensalmente ao município, quanto custaria a instalação? Houve algum tipo de estudo nesse sentido? Sim, sim. Pela FEMA ou pelo município? Pela prefeitura. Obviamente que são planejamentos feitos do dia para a noite. Não tínhamos estrutura nenhuma para pensar demais. Tínhamos que fazer acontecer. Tínhamos que achar o local, tínhamos que já abrir uma seleção pública para profissionais. Foram 40, 50 profissionais contratados para trabalharem lá, porque eram três turnos, quatro turnos. Desde farmacêutico, porque nós tínhamos uma farmácia lá, então você tem quatro turnos de farmacêutico de 24 horas. Você tem os auxiliar de enfermagem, enfermeiro, médico, limpeza, que era um problema sério, limpeza, segurança, tudo tínhamos que manter aquele espaço até para passar ali a organização que precisasse. A estrutura hospitalar de gestão hospitalar é muito complexa, é muito cheia de detalhes. E você fazer um hospital de campanha é você pegar todos esses detalhes, fazer acontecer em um ambiente de guerra. Um ambiente de guerra. Então você tem que fazer acontecer, tem que correr atrás. Se se esqueceu de alguma coisa, corre atrás, que temos que fazer funcionar. Essa é a grande lição de um hospital de campanha. Ele foi planejado pela FEMA, temos esse documento publicado, aliás, todos os documentos estão publicados no site da Secretaria da Saúde, todas as reuniões, todo o planejamento, o projeto do hospital de campanha é tudo publicado lá, para que a gente precisava mostrar realmente para a sociedade como funcionaria aquilo. Então foi muito bem planejado e conforme as informações que eles tinham na época, como montar isso. Vai dar certo ou vai dar errado? Está na mão de Deus, vamos esperar que dê certo. Vamos esperar que atinja os objetivos a qual era proposto, que era impedir uma extrema lotação na cidade hospitalar. Isso não aconteceu. De ter pessoas no corredor, de ter mortes na porta sem atendimento, isso não aconteceu naquele momento, em 2020. E você tem uma estimativa de quanto o hospital de campanha custou ao longo do período em que ficou funcionando? De cabeça, não lembro, o vereador, mas está tudo no portal da transparência, tem os relatórios lá. É facilmente apurável, até porque é uma exigência do Tribunal de Contas, desde a época, a gente consegue filtrar lá por qualquer tipo de despesa, pela fonte da despesa, é facilmente, mas eu não me recordo o valor agora. Senhor presidente, boa tarde, Adriano, bem-vindos à casa, mais uma vez. Eu queria contextualizar, até para a gente, para eu ver se, o que eu acredito também é o que ocorreu, e aí eu faço a pergunta. A gente sabe que, quando surgiu o primeiro surto em Wuhan, na China, tinha brasileiros lá, parece que a Força Aérea Brasileira resgatou 17, acho que 20 e pouco, brasileiros que estavam lá, e eles ficaram isolados numa base, aérea no Brasil, num modelo mais ou menos desse de campanha, isolados, ficaram cada um monitorados também, com todo o aparato, com os técnicos, e a preocupação não era, pelo que se noticiava, não era a questão do tratamento de saúde daquela pessoa tão somente, mas da disseminação. O hospital de campanha tinha a finalidade de isolar as pessoas que estavam contaminadas para que não haja a proliferação do vírus naquele momento, para que não houvesse esse impacto tão grande de pandemia, é isso, e não necessariamente para o tratamento daquele volume, porque o que se noticiou foi que o hospital de campanha seria para que, todo mundo vai pegar, então todo mundo vai ter que ser tratado nesse hospital de campanha. Parece que essa informação não procede. Sim, o objetivo do hospital de campanha era esse, ser um anteparo pré-hospitalar, para que os casos que fossem simples e não houvesse disposição da pessoa se estarem isolados na sua casa, que era fazer o isolamento no seu quarto, na sua casa, eles ficassem lá. Tanto que na equipe do hospital de campanha nós tínhamos assistente social, inclusive para fazer essa ponte para a realidade daquela pessoa, daquela família. Tendo em vista até o exemplo que eu dei dos idosos da unidade de aqui de Assis, de uma unidade de Assis, que ficaram todos lá naquele momento, porque não tinham como retornar ao local, porque iriam, provavelmente, contaminar os outros. E sem esquecer também, vereador, que nós tínhamos uma situação complicada na época, que era testes, pouquíssimos testes, testes de baixa confiabilidade, testes que foram desenvolvidos a toque de caixa, colocados no mercado, e que havia uma certa dificuldade para se apurar os resultados. Os testes rápidos que hoje nós temos hoje não se comparam aos testes que nós tínhamos lá no passado. Então, tudo também era uma grande dúvida. às vezes podia ser o resultado, a avaliação clínica do médico era muito mais importante que o teste, pelo aspecto da pessoa, pelos sintomas, ele faria o isolamento por dúvida, não tanto pela ferição de um teste, porque já era algo complexo na época, caríssimo, e que não havia condições de você ter ainda nem de comprar, nem de comprar, pelo alto custo e também pela estratégia que não funcionaria. Por exemplo, nada funcionaria se a gente fizesse só em Assis, ou as cidades vizinhas não fizerem, não adianta. Então, nada adianta se o Estado não fizer, se os outros Estados não fizerem, por isso a coordenação nacional é o mais importante de tudo. E eu preciso aqui até registrar de uma forma histórica o que o ex-ministro Mandetta fez, de estar sempre na TV, passando aquela clareza de informação, é um personagem da nossa história recente, teve parte do governo federal, que a gente se baseou também para poder fazer da mesma forma, tentar informar cotidianamente, através de live, de entrevistas, explicando à população, tirando dúvida, e eram sempre as mesmas dúvidas e as mesmas perguntas, e os desafios eram os mesmos. Não víamos uma notícia nova para dar enquanto não se houvesse uma vacinação, mas respondendo diretamente a sua pergunta, essa era a intenção do hospital de campanha, que ele fosse aberto, não saberíamos até quando, isso ficaria aberto, vamos montar, vamos ver o que vai acontecer, vamos pecar por excesso, aliás, a frase na época, as entrevistas que eu dei na época, em todos os lugares, vamos pecar pelo excesso, tomara que não precise nenhuma pessoa usar essa estrutura, sinal de que ninguém sofreu, de que ninguém morreu, muitas precisaram, menos do que nós esperávamos. Até o meu jeito, você sempre pensa, sempre o pior, a pior situação, graças a Deus não aconteceu, imaginei que aquele local seria abarrotado, pensei que nós teríamos uma estrutura que os municípios iam estar encaminhando tudo para cá também, era uma preocupação também, a partir do momento que você abre para os outros municípios, você tem que ser solidário e você não tem vaga de Assis, você tinha vaga da região, ou melhor, vaga do Estado, que o Estado poderia encaminhar também se precisasse aqui. Então, tudo isso foi se dando ao longo do tempo, enquanto nós não tivéssemos, não tínhamos essa maior bênção que chamada vacinação. O senhor mencionou que na sua gestão existia o comitê de contingência, é isso? Contingenciamento. Contingenciamento, é isso, não é? Quem fazia parte desse comitê? e esse comitê, ele tinha poder de decisão e ele servia como um apoio nas suas decisões como gestor de saúde? Sim, era um comitê, eu não tenho um número aqui do decreto que instituiu, foi logo no começo, nós já instituímos esse comitê, obviamente, o seu início foi extra-oficial, porque não tínhamos tempo, era chamar as pessoas para conversar. Foi, eu lembro bem até hoje, um dia, a primeira reunião desse comitê, lá na Secretaria da Saúde, com representantes da Santa Casa, Hospital Regional de Assis, representantes do SAMU, representantes, alguns municípios estavam presentes, CIVAP, e o que fez nascer esse comitê foi a chegada da primeira pessoa teoricamente infectada no Hospital Regional de Assis, que fechou o Núcleo de Atendimento Referenciado, o NAR. Aquilo foi uma grande bomba, porque nós precisamos, precisamos, temos o NAR para fazer essa ponte, esse pronto-socorro hospitalar no hospital, e que, quando nós tivemos isso fechado, foi o dia que não se dormiu mais, a partir daquele dia. Fechamos uma porta no Hospital Regional de Assis, ele ficou isolado para atender um paciente que nem de Assis era, veio, acho que, de Santa Cruz, se não me engano, a memória não falha, e fechou aquele local. A partir daquele momento, começou a nascer esse comitê, que, pela característica de Assis, ele é sempre ampliado, então, a gente não envolve somente a sociedade assisente, a gente envolveu também todas as forças que estão baseadas em Assis, SAMU, que é regional, o Hospital Regional de Assis, que é do Estado, é regional, para que nasceu dali essas reuniões periódicas do comitê, no início semanais, eu devo ter quase 100 horas de reuniões gravadas desse comitê, do Comitê Municipal de Saúde, do Comitê Regional da DRE de Marília, enfim, todas essas reuniões que eram feitas online, buscando sempre soluções para a gente poder implementar. E esse comitê, ele participou dessa tratativa do Hospital de Campanha? Sim, ele participou, participou da discussão, da necessidade, na parte de gasto, vamos gastar isso, vamos gastar aquilo, ele tinha alguma participação ou não? Isso fazia parte da equipe gestora da Secretaria da Saúde? Sinceramente, vereador, nunca se pensou se vai ter dinheiro ou não, vai ter que ter. Acho que essa é básica. Inclusive, pelos prestadores de serviço, como eu disse, a Santa Casa de Assis é uma entidade, ela vive das suas receitas, suas despesas, e no momento, ela deixou de, não vamos fazer isso porque vai me quebrar, vamos atender. Como é que a gente resolve lá na frente? Vai me dar um rombo. Lá na frente, a gente resolve, depois a gente vê isso. Então, isso era muito claro, nenhuma ação foi pensada se não houvesse dinheiro. Até porque depois chegou o recurso federal, um montante significativo, que a gente conseguiu fazer aquisições necessárias, não só para a COVID, porque nós tínhamos uma estrutura de saúde que tinha que ser mantida também. Então, em nenhum momento se preocupou com o valor. O dinheiro, a gente ia atrás, a gente correria atrás. O Estado chegou a mandar um, depois a gente mandou novamente mais recursos, o federal mandou também. Nós tínhamos as dotações, a Câmara Municipal e a Legislatura do passado passou o recurso financeiro na conta para poder a gente estar tranquilo em que se precisar de algo, e detalhe, era tão complicado as coisas que se houvesse necessidade, nós tínhamos autorizações, já até por lei, precisasse pagar à vista. Antes de receber, você podia ter o dinheiro em caixa para comprar, porque a briga era tão grande que se alguém falasse, olha, o outro paga à vista, o outro paga amanhã. Não, a gente paga para ter aquilo lá. Tal era o grau de desespero para fazer a gestão daquilo. Por exemplo, a parte de EPI. Nós tivemos muito apoio financeiro nesse sentido. O próprio Poder Judiciário. Eu falava semanalmente com os nossos promotores que encaminharam o recurso, o juiz também, a doutora do Garfo, sempre um parceiro muito grande, os recursos que o Judiciário repassou para o município de Assis, e nós compramos EPI, compramos material, distribuímos e dividimos com a Santa Casa, dividimos com o Hospital Regional de Assis, nós fazíamos a compra e entregávamos para ele. Nunca tinha aquele, esse é meu, mas eu estou precisando. Você está precisando, você vai ter. A população é a mesma, o cidadão é o mesmo. Então, não havia nenhuma preocupação nos aspectos burocráticos. A gente dá um jeito. E foi dado o jeito, foi atendido, e acho que não tinha como ser diferente disso aí. Quanto à aquisição desses equipamentos, das compras, de todos os EPIs, de todos os materiais que foram utilizados nesse enfrentamento, seja ele no hospital de campanha ou nos hospitais, enfim, o senhor tinha conhecimento de tudo, o senhor administrou isso, ou o senhor tinha uma pessoa de confiança que fazia essa parte da administração, do controle dessas compras, desses gastos que foram empenhados no combate à pandemia? A Secretaria de Saúde possui um departamento de compras, ela possui lá servidores que fazem todo, já tem a experiência de saber os fornecedores tradicionais. Essa época da pandemia é uma época fora da história, fora do calendário. então, buscamos de todas as formas possíveis quando havia necessidade procurar equipamentos que fossem, encaminhamentos de tubação, por exemplo, que subiram de preço enormemente, o que a UPA precisava, por exemplo, de, eu vou chutar um número aqui, eu não lembro, mas um por semana pulou para cinco, então, você tem que ir atrás, você tem que comprar e você entrar em um contato, a gente sabia dessa dificuldade, um contrato com fornecedores, tanto que no grupo, de WhatsApp, o grupo de WhatsApp dos gestores e do CIVAP, era sempre assim, olha, achei um fornecedor, posta o telefone dele aqui que nós vamos atrás, e aí todo mundo ia, olha, ele falou que tem uma quantidade lá, corre atrás dele, porque não tinha onde buscar, então, um ajudava o outro, cada um garantia a sua parte e depois indicava aonde conseguiu para os outros irem atrás também, então, aquilo que, por exemplo, se utilizava de EPI, eu acho que aquilo que se utilizou de EPI, vamos dar exemplo de máscara, no ano de 2020, deve ultrapassar 300 vezes o que se usava normalmente num ano, coisa absurda, porque não se usa, os profissionais não usam no dia a dia, hoje se tornou um hábito, se usar, e é bom que seja, os casos se diminuem, então, a compra, por exemplo, nós tivemos situações, vamos falar nisso, situações que nós não tínhamos forcedor, nós chegamos a comprar, por exemplo, para fazer jaleco, nós compramos TNT, né, TNT, arrumamos costureiras, o Fundo Social ajudou a costurar para a gente, propé, ajudar, porque não tinha onde comprar, a gente tinha como comprar o equipamento e tinha que mandar fabricar, então, nós chegamos a fazer isso também, porque era uma demanda constante de material de EPI, então, todas as soluções, todos aqueles que tinham, um secretário passava para o outro para a gente poder ir atrás e poder garantir, né, os momentos mais difíceis eram os momentos assim, olha, eu tenho um estoque aí para uma semana, o fornecedor tem para entregar daqui a 30 dias, dá um jeito, corre atrás, procura o outro, pergunta onde comprou, quem está conseguindo, então, o dia a dia da gestão era, além de formular reuniões, reuniões em nível regional, em nível municipal, respondendo a sociedade, respondendo a Câmara, que também queria saber para onde estava, indo, né, responder tudo isso, ter que comprar material, ter que fazer a gestão do dia a dia, ter que fazer a gestão de pessoal, que muitos estavam se afastando, né, houve um decreto que colocou as pessoas que deveriam ficar em casa, então, nós perdemos vários profissionais que ficaram isolados por ter comorbidades graves, então, foi a tempestade perfeita, tempestade perfeita, e uma coisa eu me lembro muito bem, tínhamos dinheiro e não tínhamos onde comprar, prova que o dinheiro não compra tudo, porque se você não tem aquilo que você precisa, o dinheiro não serve para nada, e essa foi a maior experiência, né, que eu acho que o Brasil teve dessa pandemia, importamos tudo da China, a China precisa para ela, não vende para nós, ficamos sem, não temos indústria, não temos fornecedores, hoje temos, né, fornecedores de máscara, produção nacional, mas não tínhamos nada na época, então, nós ficamos expostos mundialmente a uma situação que, inclusive, pelo número de mortes que nós temos registrado, se confirmou isso, porque nós não tínhamos produção e a gente precisa ser autossuficiente em certos itens, porque não tem para onde correr quando você precisar, ou você improvisa, ou você conta com a providência, a providência que acontece, né, aparece, acontece, mas é uma agonia muito grande você não saber conseguir planejar o dia de amanhã, não vou nem o dia de amanhã, o mês seguinte, isso é um, muito, muito difícil, foi muito difícil naquela época, E, diante dessa enorme procura desses materiais, desses insumos, o senhor acha que isso justificou o superfaturamento dos preços e tal, pelas partes das indústrias, das fábricas, dos revendedores? Com certeza. O mercado, ele se regula quando a demanda é alta, a oferta é mínima, o preço vai nas alturas. Eu lembro muito bem, nós chegamos a pagar uma caixa, no comecinho, uma caixa de luva, de luva não, de máscara, quase 200 reais uma caixinha, uma coisa assim, absurda, porque não tínhamos onde comprar, e o mercado começou, ah, mas você vai, como é que é, permitir, que um fornecedor faça isso, olha, se não quiser comprar, não compre, não precisamos comprar. Então, eram decisões, vereador, que tinham que ser tomadas, pensando sempre na população, sabendo que estavam fazendo o que era possível no momento, no momento para poder se atingir aquele objetivo. Um exemplo, quando começou toda uma história, lá no começo, só para ter uma noção, começou aquela história de se fazer um tratamento precoce, coisa que não tem nenhuma base científica para isso. a Ivermectina, que era uma daquelas que estavam sendo sugeridas, eu lembro bem do valor. A última ata de registro de preço era de 22 centavos comprimido. Começou a vir ofertas para a gente comprar, nós não compramos, obviamente, nada disso, não havia base para se comprar algo desse tipo. O orçamento veio a 4,50, 20 vezes o valor da que eles tinham. Então, muitos aproveitaram o momento, muitos, por escassez do mercado, subiram, porque aí quem paga mais leva, então foi um momento do mercado, do mercado fornecedor, que a gente viu o quanto que a falta da ação estatal para regular mercado, para manter certos itens sendo produzidos, a gente não cai nisso, que muitos teriam, outros não poderiam não ter, mas nós passamos por isso também. Uma pergunta que até hoje muitos dos munícipes, das pessoas que nos cercam, que às vezes conversam com a gente, fazem até hoje a respeito do hospital de campanha, os materiais que foram compados. Eu não sei, não conhecia o hospital de campanha depois de instalado, só passava em frente, não sei, se a gente podia entrar lá, não era vereador na época, se o senhor podia dar uma explanada para a gente do que realmente foi comprado, mais ou menos eu sei que vai ser difícil, não tem nem tempo para isso, para a gente explanar, mas alguns visíveis, alguns equipamentos visíveis que foram adquiridos para o hospital de campanha, e quero ouvir do senhor, qual foi a destinação desses equipamentos após o encerramento das atividades do hospital de campanha? E outra coisa, o senhor acompanhou essa destinação desses materiais? É muito importante essa pergunta, porque uma das grandes bênçãos do hospital de campanha foi que a nossa estratégia se mostrou acertada, porque todo investimento em material permanente, ele seria, ele ficaria no município. Eu dou um exemplo para você da cidade de Ourinhos, que montou também um hospital de campanha, mas optou por uma estratégia diferente da nossa, o objetivo é o mesmo, mas a estratégia. Optou-se por contratar uma organização social de saúde, uma OS, e essa OS teria que dar todos os equipamentos alugados, alugariam aqueles espaços, profissionais e tudo. Do ponto de vista da gestão, é uma operação mais fácil, porque aquela OS emite uma nota fiscal no final do mês, está aqui, ficou em tanto, a lista, aquilo que foi feito, paga-se. Nós optamos por montar uma estrutura em que parte daquilo, parte não, a parte do valor total, a parte que não é do custeio, a parte do material permanente, ficaria para as nossas unidades. Então, nós tínhamos total liberdade em vamos utilizar da melhor forma esse recurso do que o que nós comprar vai ser usado depois. Então, imagina tudo que precisasse, desde a cama, toda a parte hospitalar, toda a parte, eu não sei dizer os itens, mas toda a parte que você ia precisar para atender uma pessoa naquele local, teve que ser adquirido. Nós não tínhamos estrutura. Uma outra mesa, uma cadeira, você tem num depósito central. No restante, você teve que comprar tudo. E tudo isso que nós compramos, inclusive, está no portal da transparência, tem todos os itens que foram comprados e todos os itens que foram destinados. Eu mesmo cheguei a publicar na época na internet a foto das entregas sendo feitas nas unidades de saúde. O pronto atendimento Maria Isabel, que hoje nós temos lá o PA do Maria Isabel. Muitos desses itens foram para o pronto atendimento Maria Isabel. Outra parte foi para a UPA e boa parte também foi para a Santa Casa. Nós temos lá na Santa Casa aquelas camas hospitalares das novas apartamentos, aquelas camas foram do hospital de campanha, foram comprados com esses recursos. e hoje estão lá à disposição para atendimento SUS. Então, todo aquele investimento não se perdeu e propiciou a ampliação dos atendimentos na Santa Casa com a existência do hospital de campanha. Então, o hospital de campanha foi uma grande oportunidade também de nós equiparmos indiretamente nossas unidades após o seu fechamento com aquilo que foi comprado. Respiradores, foi comprado algum? porque eu lembro que logo em janeiro, quando nós assumimos, fevereiro mais ou menos, quando estourou a segunda onda, o Fernando, até o Fernando participou de uma batalha para tentar conseguir respirador, porque a UPA estava sem, então, e praticamente não existia mais respiradores também no mercado. nessa intervenção do senhor na compra de materiais, foi comprado respiradores também ou não foi preciso? Não foi comprado, porque não tinha. Não havia nem perspectiva de termos. Aliás, no projeto do hospital de campanha, ele havia uma sala de estabilização. Então, não são UTIs. Não é um local preparado para fazer intubação. Você intuba a pessoa numa UPA, numa situação... mas havia ali um ambiente preparado com respirador em caso se houvesse a necessidade de uma intubação naquele espaço lá. Eu, vou ser sincero, não recordo agora se chegou a ser utilizado. Não tenho essa informação aqui na mão. Mas nunca foi proposta no hospital de campanha ter respiradores lá. Você poderia até ter, se tivesse quantidade. E se houvesse no mercado, pode ter certeza disso. A gente tinha adquirido porque nós poderíamos utilizar e utilizaríamos ele depois nas nossas unidades, seja na UPA, no produto de atendimento ou no nosso prestador de serviço também, que é interessante para a cidade de Assis. Então, eles só não foram comprados porque não tinha no mercado. Que verba existia? Sim, não tinha verba para isso. Para comprar qualquer, mesmo que super faturado, tinha essa verba para adquirir esses equipamentos. Se precisasse, tinha orçamento para isso. Sim, sim. Pegando um gancho na pergunta do Gerson, no final de 2020, a gente viu que foram fechados alguns leitos no Hospital Regional. Essa foi uma decisão do Governo do Estado, foi uma decisão da Prefeitura, foi uma decisão conjunta de quem partiu essa iniciativa. Estou tentando lembrar aqui pela memória. Leitos COVID? Leitos de UTI COVID. Logo no início do nosso mandato, a gente preferiu alguns requerimentos e aí esses leitos foram reabertos. Eu acho que, eu não me recordo agora, vereador, sinceramente, porque a gestão dos leitos era de responsabilidade do DRS. Então, toda a contratação. O que eu lembro era, no final já de 2020, nós conseguimos ampliar mais cinco leitos na Santa Casa. Aliás, a doutora Telma, na ocasião, eu liguei para ela, era um final de noite, a DRS me ligou, dizendo, Adriano, até amanhã, você consegue mais cinco, consegue colocar mais cinco leitos na Santa Casa? Liguei para a doutora Telma, Telma, consegue colocar mais cinco? Eles têm cinco respiradores, só que tem que falar amanhã cedo, porque senão já vai para outro lugar. Obviamente que ela falou, pode aceitar, vamos montar. Então, era tudo feito assim nessa pressão que nós agimos diretamente para abrir na Santa Casa de Assis. No Hospital Regional de Assis, nós não temos gestão lá dentro. Então, nós não temos a política interna, se vai para lá, vai para cá, se desativa uma ala, se muda, isso não passa pelos municípios. E eu não me recordo de fechamento de UTI. O que eu me recordo é do grande problema que era o NAR fechado. O NAR estava fechado, havia se transformado em leito COVID e o UPA assumiu a função do NAR, que foi algo complicado. Porque você coloca uma parte pesadíssima dentro de uma unidade que não tem essa responsabilidade. Porque o Hospital Regional de Assis destinou aqueles leitos de emergência para pegar a pessoa morrendo, morrendo de acidente, de tudo mais, para poder tratar COVID. isso foi um momento muito difícil. E a movimentação dos secretários na época foi Estado, me bota logo mais leito COVID porque preciso reabrir o NAR. As pessoas estão morrendo de outras coisas, de um acidente, não tinha, não ia ter como, aliás, era essa a tônica quando dizia para a pessoa fique em casa. Fique em casa para você não se acidentar na rua, para você não quebrar a sua cabeça, para você não levar um tombo, porque a hora que você for para o hospital não vai ter vaga. E se você for, você vai tomar a vaga do outro que vai precisar. Então, era essa também a lógica do fique em casa. Não é fique só por ficar, é porque o sistema não ia aguentar e nós passamos por essa situação no Hospital Regional de Assis quando tivemos aí essa estrutura esgarçada do NAR e foi deslocado para a UPA fazer os atendimentos. Então, foi uma, como dizia, tempestade perfeita. Várias coisas que não deviam acontecer ao mesmo tempo, nas mesmas estruturas com a demanda crescente que se avizinhava. Só para completar a informação, esses leitos foram fechados no final de 2020 e, aqui até no site da Prefeitura, no dia 20 de janeiro, através de uma solicitação da Câmara, do Prefeito e do Deputado Estadual, Amaro Bragato, foram reativados esses leitos. seguem a discussão. A última pergunta. As tratativas do aluguel do Hospital de Campanha, a DPM, foram tratadas diretamente pelo senhor, pela gestão da equipe da Secretaria da Saúde ou foi pela FEMA? Não, diretamente pela gente. Na verdade, o espaço estava inutilizado, era o espaço mais adequado que nós tínhamos. Nós tínhamos duas oportunidades, ou o GEMA ou a DPM. Qual é o problema do GEMA? Você tem uma grande quantidade de população no seu entorno e é longe da UPA. Onde você tem? A DPM. O espaço disponibilizado perto da UPA, o que facilitaria muito qualquer intervenção e intercorrência ali. E tudo aquilo que foi feito junto à DPM foi justamente para pagar as despesas de lá. Ia ter energia elétrica, ia ter água, enfim, a própria instituição não teria como arcar e nem ter obrigação de arcar com despesas que fogem dos seus objetivos sociais. Nós vimos que aquele aluguel daquelas estruturas que separam, as estruturas lá dentro, de vedação, de isolamento de cada leito, foi ter um valor considerável. Existiam algumas outras empresas ou aquilo foi feito por licitação ou foi feito com aluguel direto, não sei qual que é o trâmite legal disto aí, o senhor pode até dar um melhor esclarecimento, porque, como eu disse, as pessoas perguntam para a gente. e essa CPI é justamente para isso, para tentar sanar e diminuir a maior dúvida possível. Então, existiam algumas outras empresas, a secretaria se mobilizou para tentar outras empresas mais baratas ou não tinha, essa empresa era o que tinha para hoje, como se dizia no linguajar comum hoje. É como eu disse, todas as situações eram tudo emergenciais para ontem, e nós temos a empresa na cidade de Assis que presta esse serviço, então, a primeira empresa que nós fomos atrás, a empresa aqui de Assis, fomos pessoalmente lá para tratar justamente disso, eu preciso de uma estrutura montada com a seguinte estrutura lá, você consegue montar em quantos dias? Eu preciso de X dias, eu não lembro qual é o prazo que deram na época, 15 dias, 10 dias, e foi feito então com dispensa de estação, até porque era emergencial, foi feito por uma empresa de Assis, porque era mais rápido, mais prática, ela estava aqui, e uma empresa idônea, ela iria entregar aquilo que nós queríamos, com aquela estrutura que havia sido prometida. E uma coisa importante também é aquela época, nós temos tempo de lembrar da visão da época, nós estávamos com tudo parado, e era importante também que nós, dentro das possibilidades que a lei nos dá, que nós utilizássemos as empresas da cidade de Assis, até porque manteria os empregos na cidade e tudo mais, não faria sentido você procurar em outro lugar, uma empresa que você não conhece, não sabe como é que ela está, no primeiro contato que você tem com a pessoa, já tem que ser resolvido, é preciso estar disso, você consegue entregar? consigo. Então, beleza, vamos fazer. Mas houve cotação de outros orçamentos, de outras empresas? Não, o que eu me lembre, não me lembre, não. O que eu me lembre, não. Em relação... Não, não, houve, 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 lógico, lógico. Ele é feito com dispensa, então são feitos, três orçamentos, pegamos três orçamentos de outras empresas, que teriam possibilidade de entregar aquela estrutura lá. Tinha um croquis, um desenho, da estrutura que tem que ser montada, e esse croquis é passado para a empresa calcular o valor dela, da locação, da construção e locação ao longo do tempo. E foi isso que foi feito. A gente viu alguns municípios, até aqui no Estado de São Paulo, que em vez de adotarem a opção pela estrutura provisória, optaram por construir estruturas permanentes, pré-moldados e tudo mais. Em algum momento, houve essa possibilidade, foi discutida essa possibilidade, na Secretaria de Saúde? Pré-moldado não faria sentido ali dentro da ODPM, porque é uma estrutura previsória, então não deveria como montar algo que seria utilizado posteriormente. Não, sim, eu digo no sentido de reformar alguma outra unidade de saúde para que o serviço preste a finalidade, ou até construir em algum outro espaço. Não havia tempo disponível e não havia local. Uma das possibilidades era se fazer no estacionamento da UPA. mas seria uma estrutura montada também. Então, imagina água enxurrada e é a própria indicação de que não seria adequado se fazer naquele local, porque ia ficar exposto. goteira, que podia chover, podia ir e tudo mais. Então, a saída mais próxima da UPA era aquele espaço parado, tinha uma proteção, tinha uma estrutura de banheiros, que era importante também, precisava ter toda uma estrutura de banheiros, precisava ter uma estrutura para os profissionais de saúde poderem se trocar, que seja um local separado. Então, o projeto foi desenhado com base naquele layout, pela equipe da FEMA, seguindo todos os trâmites ali de o que pode aqui, o que não pode ali. Até porque a vigilância sanitária tinha que acompanhar tudo isso também. Tinha que estar adequado de acordo com as normativas. Era uma situação de guerra, mas você não pode fazer também de qualquer jeito. Você tem que adequar o minimamente para que seja de uma forma sanitária correta. Perfeita não é, porque era provisória. Então, não havia outra possibilidade. Essa troca de mandato, o senhor era o outro gestor da administração da saúde. Quando se virou o ano, essa troca de secretário partiu do senhor ou foi uma opção do Poder Executivo, do prefeito, que analisou a sua gestão de uma forma assim que não estava de acordo com o que ele... Ou foi uma opção do senhor mesmo ter saído da... deixado o cargo de secretário da saúde? Interessante a pergunta, porque eu estive à Secretaria da Saúde com esse compromisso de fazer um choque de gestão, fazer o possível e que a gente pudesse implementar algumas coisas que melhorassem a forma de a ser gerida. E meu compromisso com o prefeito era até o final do mandato. Então, eu não tinha nenhum compromisso além dessa... na minha cabeça, dia 31 de dezembro, eu encerraria a minha contribuição no município de Assis. E assim eu fiz. e hoje está na mão de uma pessoa queridíssima, que é a secretária Cristiane, fez parte do meu colegiado de gestão, era a pessoa que me ensinou muito, aprendi muito com ela, aprendi com duas grandes pessoas, na Secretaria da Saúde. Ela, e quando fui vereador aqui nesta casa, aprendi muito da parte de saúde com a ex-secretária Denise, falecida ano passado, que foi, trabalhou comigo quando fui secretário de assistencial, aprendi também muito com ela sobre saúde, aliás, nessa casa eu fazia questão de apresentar sempre os projetos da saúde, defendê-los, entendê-los. Eu acho que a gente foi colocado lá pelas mãos de Deus, vontade dele, não minha, não era a minha intenção assumir tal missão tão grande, que era a questão de saúde, mas fui lá para fazer esse compromisso. Fazer um choque de gestão, implementar, ferramentas ali que melhorassem a transparência, e assim o é hoje, com tantas ferramentas que nós temos hoje, podemos consultar no site praticamente tudo, todas as transparências de contratos, contratos de prestador de serviços, contratos da Santa Casa, prestação de conta da Santa Casa, que recebe recursos, prestação de conta da FEMA, prestação de conta da unidade de nefrologia, que também recebe recursos vultuosos, que essa casa aqui aprovou recentemente, tudo isso está na prestação de contas, nós não tínhamos isso. Eu fiz questão de dar essa transparência até para a gente medir realmente até onde o SUS é aquilo que dizem. Algo que não tem jeito ou não. Os números precisavam dizer isso. E os números dizem que o SUS é grande demais, mas seu custeio requer uma estrutura grandiosíssima, que precisa de muito mais recursos, e o município também chega no seu limite. não se pode expandir muito mais do que se já tem hoje. E a cidade cresce, requer recursos, requer outras estruturas. O senhor entregou a secretaria, então, para a atual secretária, devidamente organizada, estruturada. Sim, ela acompanhou. Eu fiz, inclusive, quando o prefeito a convidou no finalzinho da gestão para assumir, já nesse ano 2021, ela acompanhou comigo pelo menos nos 15 últimos dias tudo aquilo que estava pendente, eu passei tudo para ela. Aliás, ela já estava no dia a dia, mas eu só enfoquei mais alguns pontos. Ou seja, foi uma transição, porque nós estávamos no meio de uma pandemia, não podia ser algo abrupto. E, com certeza, está em mãos muito bem agora. Segue em discussão. Peço a palavra. Com a palavra, a vereadora Viviane. Boa tarde. Muito obrigada. Quero justificar que eu tinha um compromisso na Secretaria da Educação. Hoje nós estaríamos recebendo o pessoal de Florinha, que acabou não acontecendo, porque parece que, com a chuva, teve destelhamento na cidade. Não sei também se já foram feitas essas perguntas, mas uma é em complemento com a pergunta do vereador Fernando Circa. quando ele colocou que se tem as três cotações. Primeiro, você mencionou que vocês foram numa firma com idoneidade, mas vocês foram porque essa cotação se dava ao preço mais baixo, ou vocês foram primeiro para depois fazer essa cotação? Essa é a primeira pergunta. Nós tínhamos o croquis, vereadora, da estrutura que precisava ser montada, que precisava do projeto técnico inicialmente, da montagem. então a empresa tinha que nos dizer que tipo de material que podia ser utilizado para aquilo. A FEMA não tem profissionais que façam esse desenho, o desenho do layout do espaço que está lá no site, você tem lá os desenhos onde seriam os quartos, os alojamentos de todas as pessoas. Agora, que altura que é? Como é que você faz a cobertura? Teria cobertura, não teria cobertura? Então nós precisaríamos primeiramente ter a informação de quem conhece da área, consultar quem sabe, quem sabe montar essa estrutura e foi o que foi feito inicialmente. Como é que a gente montaria uma estrutura com tantos espaços, nesse espaço, esse espaço tem que ser medido para ser calculado o valor e se fazer um projeto básico? Deste projeto básico se nasce um orçamento. Então primeiro tem que ter um projeto básico. Então alguém tem que nos orientar qual projeto vai ser feito. E assim o foi. Mas essa orientação foi feita da própria firma que depois veio a fazer que ganhou o processo? Sim. A atual secretária acompanhou, você disse que, o senhor disse que entregou e teve o acompanhamento da secretária, ela acompanhou essas pastas, esses documentos onde estavam os orçamentos, estava tudo devidamente organizado, arquivado, e ela teve conhecimento das estruturas que foi feita, as prestações de contas do hospital de campanha? Com relação a 2020? Com relação a 2020. Em 2020, a secretária não tinha função de gestão. ela é da equipe. Quando você falou que foi passar a pasta, que você passou todo o conhecimento, tudo o que foi feito, ela teve conhecimento dessas prestações de contas, onde que estava arquivado, como que foi feita essa passagem da tua administração para a passagem da administração da atual secretária? Olha, vereadora, a passagem é feita indicando aquilo como está sendo feito. As secretárias de saúde têm seus departamentos, têm sua estrutura, foi passado como tem que ser passado. Os departamentos funcionando, as informações estão lá, estão organizadas, basta solicitá-las. Complementando, essas compras que foram feitas com dispensa de licitação durante o ano de 2020, elas foram feitas no departamento de compras da Secretaria de Saúde ou no departamento de licitações do município? Aquilo que se refere a compras com dispensas são feitas na secretaria. Aquilo que é necessário licitar, por exemplo, as camas hospitalares foram licitadas. Essas foram feitas pela COMU. É assim o processo em qualquer secretaria da Prefeitura de Assis. E quem que era o responsável pelo departamento de compras na sua gestão? O departamento de compras tinha três funcionários efetivos, mais o nosso responsável pelo departamento administrativo. Quem que era? Departamento administrativo, nós tínhamos na época o Mazarim, Luiz Antônio Mazarim, e os nossos compradores, o Rodrigo, o... Mas quem respondia era o Mazarim? Quem assinava essas compras? Não, quem assina, que é o ordenador de preço? Sou eu, vereador. Sou eu. Mas no departamento de compras, quem que era o responsável? Quem age, quem vai atrás, quem corre atrás daquilo que é demandado, são esses funcionários, que correm atrás de cotações, de realizar as compras. Peço a palavra? Com a palavra. retomando essa questão das divisórias, dessa estrutura, como o senhor colocou, se ventilou, se pensou, antes de procurar essa firma que poderia ser a firma que estaria colocando um engenheiro da própria prefeitura para estar vendo a questão da estrutura, o que comportaria, porque dentro de uma nota técnica para montar um hospital de campanha, um engenheiro, ele teria condições de dar as qualificações necessárias para estar montando essa estrutura. Vocês chegaram a conversar com os engenheiros da própria prefeitura para estar indicando, orientando a Secretaria da Saúde? Sim. Nós tivemos acompanhamento de engenheiros civis, engenheiros elétricos, que fizeram acompanhamento todo para nós. Obviamente, dentro da área de conhecimento deles. Montar uma estrutura tipo o stand de ficar, isso não é conhecimento de engenheiro, isso é conhecimento de quem monta esse tipo de equipamento. Mas toda a estrutura foi feita naquele local para ver a carga de energia elétrica. Nós tínhamos geradores lá. Locação de geradores. Será que aguenta energia? Você acaba a energia à noite naquela região. Se tiver alguém ligado a um aparelho, como é que faz? Tinha que ser calculado qual era a potência desse gerador. Então, foi tudo feito com esses profissionais que deram todo o auxílio. Muitos até voluntários. Tivemos ainda participação de pessoas voluntárias que nos ajudaram, como eu disse no início, vereadora, nesse momento tão difícil que era para todo mundo, de confusão, de reuniões intermináveis a nível regional, até para a manutenção dos leitos de UTI, que era a grande dificuldade que nós tínhamos na época. E o dia a dia da Secretaria de Saúde, também, que tinha que manter seus atendimentos dentro do mínimo possível, até porque, naquela ocasião, a indicação às pessoas é que não procurassem se não fosse emergencial. Depois, isso foi visto que as pessoas podiam interpretar erroneamente que nunca deviam procurar o serviço de saúde. Então, foi sendo ajustado ao longo do tempo. É do conhecimento também que alguns órgãos privados ofertaram o estabelecimento para estar montando até uma estrutura de atendimento. Um deles é o Hospital de Olhos. Vocês chegaram até ver a estrutura, chegaram a dialogar com os administradores para ver uma possibilidade, ao invés de estar montando esse Hospital de Campanha? Conforme eu expliquei anteriormente, são duas situações diferentes. O Hospital de Campanha não tem nada a ver com os hospitais. O hospital que a Vosselência citou, ele ofereceu, na época, eles têm respiradores na unidade deles. Então, se houvesse necessidade, de pegar emprestado respiradores, eles se colocaram à disposição. Vê necessidade, está aqui, faça-se bom uso. Mas a estratégia do Hospital de Campanha não é a estratégia de alocar pessoas naquele espaço. A estratégia do Hospital de Campanha era fazer ali a prevenção de casos leves. Unicamente isso. Fazer a barreira de contenção que aqueles que procurassem o Hospital de Campanha não fossem hospitalizados. ou melhor, se as pessoas não fossem hospitalizadas diretamente, mas passassem para o Hospital de Campanha. Porque se todo mundo fosse direto para o hospital, não ia ter vaga para todo mundo. Então, o Hospital de Campanha era um dique de contenção de casos leves. Estava até explicando, né? De respirador, nós tínhamos um respirador lá. É uma sala, só que foi montada no projeto. É uma sala de ressuscitação, de emergencial, até porque a referência era a UPA que era ali pertinho. Então, não há uma correlação entre oferta de respirador com o Hospital de Campanha. Não havia essa necessidade. Não precisamos. Aliás, muitos ofereceram, ofereceram outras clínicas que tenham uma estrutura cirúrgica ou de internação para as casas grátis. Se ofereceram também para isso, mas não houve nenhuma necessidade à época de usar essa estrutura. pensando que você colocou, o senhor nos colocou que, visto o que teria que estar fazendo para a questão da economia da cidade, outras, é sabido que outras cidades também nos utilizaram, que a gente sabe qual é a diferença de um hospital de campanha, que é o primeiro até para a questão de isolamento, e, visto que nós vimos já em outras cidades, que se fizeram convênios até com hotéis. Vocês pensaram em uma possibilidade também de fazer isso? Porque daí nós estaríamos também pensando na questão de empregos, o giro da nossa cidade, e aí, se o caso precisasse de uma outra onda, teria uma outra, nessa mesma estrutura, teve essa linha de pensamento em algum momento? Teve, sim. teve, inclusive, Ourinhos, usou um hospital, um hotel, ou desativado, ou estava sem funcionar. Mas nós não tínhamos nenhum espaço similar a quem assiste, não foi ofertado nenhum para locação pela prefeitura, até porque há toda uma logística por trás disso, tudo foi pensado para que se orbitasse no âmbito das unidades hospitalares e da UPA. Então, se houvesse um espaço fora desse contexto, no centro da cidade, com dificuldade de locomoção de ambulância, tivesse que passar o paciente por elevador ou subescada, já não daria para ser utilizado aquele espaço, mas não houve nenhum espaço disponibilizado similar ao de Ourinhos, zero ou não tínhamos? Em relação ao hospital de campanha, ainda, a gente viu que foi construído muito rapidamente, mas do mesmo jeito que foi construído rapidamente, ele acabou sendo fechado precocemente também. E no momento que a cidade mais precisou, não pôde contar com esse recurso. A que você acha que se deve o fornechamento precoce do hospital de campanha? Bom, primeiro que fechamento precoce, a gente só pode dizer se a gente olhar ao longo do tempo, ou depois. A partir do momento que você está ali numa linha do tempo, vivendo aquele momento, não tem como se prever o futuro. O momento do fechamento do hospital de campanha foi discutido com o comitê, foi discutido pela baixa, aliás, ermos estavam sendo cobrados já, já havia uma cobrança nesse sentido, da baixo índice de ocupação dos hospitais. Se eu não me engano, nas últimas semanas, isso está no relatório, deve ter sido até encaminhado já para essa casa na diretura passada, imagino que já tenha vindo por requerimento, nós chegamos a ter nas últimas semanas meio paciente dia, a média. Chegaram um paciente a cada dois dias por uma estrutura com mais de 40 funcionários. E estava em queda, era um a cada dois dias, se tinha dia que não tinha ninguém, tanto que era um meio-dia. Então, naquela ocasião, qual é a situação comum que se pensa? Ótimo, acho que está dando certo, acho que o vírus está sumindo, sei lá, qual é o tipo de avaliação que cada um pode ter, mas as coisas estão sob controle, nós vamos dar conta, a nossa estrutura não explodiu, graças a Deus, era aquilo que nós queríamos, pecamos pelo excesso de montar, e o momento de fechamento foi no momento de baixa que não havia perspectiva de subida, tal qual hoje. Nós temos aí essa variável delta que tem sido muito falada pelo alto índice de contaminação, é sempre uma variável nova que aparece que nos coloca em dúvida o que vamos fazer. A gente reabre ou não reabre? Agora tem uma variante nova, delta, qualquer letra que seja dessa variante. A gente muda o que a gente está fazendo por causa disso? Tem que tomar decisão. Decisão na ocasião foi que não haveria necessidade mais daquele espaço pela baixa complexidade que assim apareceu e que não haveria mais função de proteção naquele momento. Mas na elaboração do projeto, na elaboração do orçamento, havia previsão, havia um planejamento para que o hospital de campanha durasse pouco tempo ou foi um projeto pensado para que se sustentasse ao longo do tempo, uma vez que a gente sabia que a pandemia não seria uma coisa que passaria do dia para a noite. A gente sabia que era um novo normal e que a situação, principalmente acompanhando o que estava acontecendo na Europa, o que estava acontecendo em outros países com a situação se agravando. Então, a minha pergunta é nesse sentido. Houve, no processo de elaboração do projeto e do orçamento do hospital de campanha, uma previsão de quanto tempo o hospital de campanha funcionaria? Bom, primeiro, só para a gente contextualizar, a gente não pode comparar esse momento, esse planejamento, com o cotidiano ordinário do dia a dia. Você vai iniciar um serviço de saúde, por exemplo, entre aqueles que nós inauguramos aqui durante a nossa gestão, você faz todo um acompanhamento das fichas do sermentado, dos recursos que você vai utilizar, dos profissionais que você tem, se você precisa fazer o concurso, porque você abre para mantê-las. o hospital de campanha foi aberto num contexto histórico de montagem e colocação em funcionamento. Vamos colocar para funcionar. Até onde ele vai? Não se sabia. Não tem como se prever, aliás, em nenhum momento no plano do projeto do hospital de campanha tem uma data. Olha, a gente tem uma expectativa de um ano, uma expectativa de dois anos. Poderia ser que até hoje nós estivéssemos com ele aberto, se a taxa de ocupação não fosse daquele momento, aquilo. Mas era um investimento sustentável ao longo do tempo? Quero dizer, tendo em vista os valores que o hospital de campanha custava mensalmente ao município, com base no orçamento da Secretaria de Saúde, seria possível que se alongasse ao longo de seis meses, um ano? Era sustentável? Vereador, eu reafirmo, em nenhum momento se preocupou se é sustentável ou não. Tínhamos que atender as pessoas, tínhamos que salvar vidas e em algum momento no setor público é assim, as coisas vão acontecendo e você tem os parceiros, você tem o governo federal, você tem o governo de estado e você tem a máquina da prefeitura para estar à disposição da população. Em nenhum momento há um levantamento de que a vida humana tem um preço, que ela não tem. então não havia nenhum indicativo de que, olha, se durar um ano, será que nós temos recursos suficientes? Até porque a gente não sabia se ia estar vivo na semana seguinte, ninguém tinha essa noção, essa era a verdadeira experiência humana daquele momento. E após a desmontagem do hospital de campanha, houve algum planejamento, alguma previsão de que se tornasse possível reconstruir essa estrutura, caso a pandemia fosse agravada? Ou foi uma desativação naquele momento já permanente? Seria uma desativação permanente. A minha sensação, naquele momento, era permanente, até pela dificuldade que você tinha de ter profissionais. A dificuldade que foi para se manter, para se contratar médicos, porque não se acha médico assim facilmente, os médicos já têm seus compromissos e são médicos com experiência em emergência. Não dá para ser um médico recém-formado, não dá para ser um médico que não sabe fazer um procedimento de intubação, por exemplo, ele tem que saber certas características. Então, já era difícil ter profissionais no mercado, você não ia achar para manter ao longo do tempo, até porque surgem oportunidades, o médico larga, um vai para o outro, isso acontece, é natural, ele acha uma outra oportunidade, às vezes a pessoa que vem de outro lugar tem que viajar, ele faz a conta, não compensa eu gastar com transporte e pedágio, eu vou assumir outro cargo em outro lugar, ele te deixa na mão, e aí você não consegue achar. Então, na minha sensação, nós não teríamos pessoas suficientes para manter ao longo do tempo, com alto nível de atendimento, porque não haveria profissionais suficientes. O recurso, nós iríamos atrás, não tenho dúvida nenhuma. trocando um pouco de assunto, você assumiu a Secretaria de Saúde em 2019, correto? Quando você assumiu, quem que era o responsável pela gestão da UPA? Já era a FEMA? Já era a FEMA. Já era a FEMA. Ok. E, só para completar, na época, a empresa eSalute, que hoje presta serviços à FEMA, coordena a FEMA, ela não prestava serviço ao município ainda. Foi, posteriormente, a sua gestão. É, eu conheci o serviço que a eSalute presta na UPA no final de 2020, quando lá estivemos para inaugurar a telemedicina de cardiologia. É sabido que a UPA, ela tem os seus médicos contratados, PJ, e tem os médicos concursados à prefeitura. E são de especialidades diversas, muitos são clínicos gerais e tudo mais. E detectou que a UPA precisava de alguém, algum atendimento moderno, até porque, com a pandemia, se agilizou muito a visão sobre telemedicina. E essa, participamos dessa inauguração lá, feita por essa empresa, que faz o atendimento remoto do paciente lá, faz um eletro, por exemplo, o médico faz, o resultado é analisado lá em São Paulo, não sei onde é, acho que é São Paulo, e já passa o resultado para o médico, olha, a pessoa está infartando, caminha ela para seu lugar. Mas o contrato foi firmado com a E-Salute na sua gestão? Não, não sei, é um contrato da FEMA, mas eu acho que não é da UPA, é um contrato da instituição FEMA, porque ela presta, as informações que eu tenho, que ela presta serviços educacionais também aos alunos de medicina. e a FEMA tem a UPA como uma grande oportunidade de formação dos seus alunos, hoje tem a Santa Casa lá com os alunos lá que estão se formando, fazendo acompanhamento, e a UPA é um ambiente propício para a formação, principalmente, futuramente, isso que eu lembro de ouvir na época, para futuras residências na área de urgência e emergência, então ela precisa ter uma estrutura boa a funcionar na UPA, até num contexto também formativo da instituição. Mas a Isalute passou a prestar serviço para o município durante a sua gestão, durante 2020? Ela não presta para o município. A Isalute. Ela empresta para a FEMA instituição. Mas pago com aporte de recursos públicos, porque o município de Assis... eu tenho informação, não, é feito pela FEMA, pelos recursos da instituição. Exato, mas a prefeitura repassa o orçamento da UPA para a FEMA. 11 milhões de reais. Mas não é desse recurso, a informação que eu tenho não é desse recurso. Não é desse recurso, é contratado diretamente pela FEMA. Pela FEMA, no ambiente, como é que eu vou falar, educacional dela, educacional. Pelo menos é o que eu sei. Ainda em relação à Isalute, você tem ciência se havia contratados da empresa trabalhando na UPA? Contratados da Isalute? Isso. Não, não tem essa informação. A única pessoa que eu conheci da Isalute foi no dia do exercício lá, o médico, eu olhei pela tela, que fez o atendimento lá de demonstração, foi o contato que eu tive ali. E na sua gestão, a UPA tinha algum coordenador administrativo ou somente o coordenador da enfermagem? É que eu não falava com o coordenador administrativo, então eu não lembro quem fazia com a coordenação de enfermagem, que eu tinha contato, coordenador médico. A Josiane, você chegou a conhecer durante a sua gestão? Josiane, não. Josiane do quê? Muniz? Muniz. Não, em Goiânia. Segue em discussão. Alguém tem mais alguma pergunta? Peço as palavras, senhor presidente. Com a palavra, o relator Ramão. Bem, Adriano, já foi agradecido pelos outros colegas que me antecederam, mas agradecer o seu atendimento à nossa solicitação de prestar os esclarecimentos necessários para que nós, enquanto relatores dessa comissão parlamentar de inquérito, podemos também elaborar um relatório para dar a satisfação à comunidade do nosso trabalho aqui e do trabalho da gestão da Secretaria Municipal de Saúde, principalmente nos gastos com a COVID-19. Em 27 de maio de 2020, o senhor fez uma live da saúde sobre reorganização da rede municipal de saúde, hospital de campanha e unidades sentinela. Gostaria que, se possível, o senhor resumisse o que consistiu essa live, essa reorganização em que consistiu para nós até demonstrar o trabalho da Secretaria da Saúde na gestão da pandemia, uma vez que estava se iniciando aí, estava na iminência da montagem do hospital de campanha e tudo. O que eu me recordo aqui da questão das unidades sentinela era numa lógica complementar ao hospital de campanha. Como o hospital de campanha ele se colocaria como um espaço de acolhimento de casos já com suspeita de contaminação, já passado por uma unidade de saúde, por avaliação clínica de um médico, não necessariamente por um teste ou algo nesse sentido, nós tínhamos uma necessidade grande de, nas unidades de saúde, seja nas 13 SF ou nas 6 UBS, nós tínhamos uma necessidade de separar o atendimento, que é uma outra estratégia, separar o atendimento de casos de sintomáticos, sintomas gripais. Então, nada mais, nada menos, a unidade sentinela era aquelas unidades escolhidas para atender exclusivamente, naquele momento, estados gripais. Então, os estados gripais iam ser avaliados se houvesse necessidade, seriam encaminhados para o hospital de campanha ou se fosse um agravamento muito grande, já ia direto para a UPA para poder achar uma vaga hospitalar. Então, nesse contexto, que tem essa palavra sentinela, foi um nome dado no sentido de prontidão, mas era unidades de saúde normais em que o médico que ali atenderia seria só para sintoma gripal, para se eu chegasse, eu estou com outro problema, não, não é aqui, você vai para sua unidade normal, porque aqui só vamos atender esses sintomas. até para dar mais um filtro maior nos casos que apareciam. Isso foi em maio de 2020? Logo no começo da pandemia. 27 de maio de 2020. E a reorganização... E o risco de contaminação, que era esse direcionamento para não ter mistura de paciência. A cada tempo que ia passando, novas dúvidas iam sendo colocadas, novos desafios. Então, os secretários tinham que achar mecanismos de fazer suas equipes funcionando. Logo no começo, nós chegamos a fazer até revezamento de funcionários para poder diminuir a sua exposição no lugar de... Então, foram estratégias que foram se implementados, testados ao longo do tempo para ver qual que daria o melhor resultado nesse caso específico aí. Fernando Ramão, desculpa. E essa reorganização da rede municipal era visando justamente fazer as adequações necessárias para os casos de covid. Para os casos de covid. Aliás, a saúde, até hoje, vamos dizer assim, mas desde aquela no começo da pandemia até agora, ele é orientado basicamente, ele circula em volta na questão da covid. então, inclusive, vereador, o momento atual que nós vivemos é um momento muito pior do que nós vivemos para trás, porque agora com a vacinação já ampliada bastante, com os casos sendo mais controlados, a doença vai sempre continuar, ela vai sempre existir, mas os casos vão diminuir com o passar do tempo, não vão acabar. Mas todo esse freio que foi dado no atendimento à população, seja cirurgias eletivas canceladas, o estoque que nós tínhamos de pessoas esperando, aguardando, procedimentos, exames, era X naquele momento em 2020. Hoje é X vezes 2, 2X. Então, até a carga sobre os profissionais de saúde é maior agora, vai ser cobrado mais ainda, os recursos vão ser mais necessários porque você vai ter que zerar uma fila, vai tentar pelo menos voltá-la aos níveis históricos. então o momento que nós vivemos hoje é muito mais desafiador do que um ano atrás. Um ano atrás era um momento de dúvida. Hoje é um momento de certeza, que nós temos uma demanda explodindo, que vai demandar recurso, vai demandar estrutura para atendimento e vai demandar que os nossos profissionais que estão cansados, cansados, possam continuar dando conta do recado sem esmorecer. de todos os gastos com a Covid-19, os dois que mais chamaram atenção e que a população mais cobrou foram a montagem do hospital de campanha e depois quando desmontou a destinação dos equipamentos e tal, já foi devidamente esclarecido. agora com referência e a outra foi com referência à aquisição de umas máscaras de uma empresa de Santo André que estava segundo apurado com problemas com o Fisco, CNPJ suspenso e tal. Eu queria que o senhor falasse a respeito dessa aquisição das máscaras dessa distribuidora de bebida lá de Santo André. Conforme eu relatei, esse momento das compras foi um momento muito complicado. Se buscava material que eu dizia que tinha. Onde tinha. Um momento desesperador mesmo. E eu não me recordo pontualmente do qual se trata porque são tantas compras que foram feitas mas eu lembro de um caso que a empresa não tinha um enquadramento legal para efeito de emissão de nota. Mas o importante de tudo isso é que aquilo que foi se foi comprado algo de uma empresa desenquadrada aquilo foi entregue e aquilo foi utilizado. Eventuais irregularidades na compra são acontecimentos num volume tão grande de recursos e de necessidades e demandas que acabam acontecendo. Mas eu não me recordo especificamente qual caso é mas enfim tudo pode ser apurado nesse sentido aí também. O proprietário seria o tal Júlio Julião que ficou conhecido aí. O senhor desconhece se ele tem algum parentesco com algum agente público algum agente político da cidade? Desconheço. Julião do quê? Se eu levantar eu gosto de saber sempre o nome completo sim, sim podemos situar Carlos Eduardo Julião não, não conheço desconhece se tem algum parentesco com algum agente público ou político da cidade tá bem pra mim tá bom senhor presidente mais alguma pergunta? vereador Adriano gostaria em nome dos colegas daqui dessa comissão agradecer os esclarecimentos a presença de vossa senhoria aqui nessa casa de lei sempre bem-vindo sempre solícito também no departamento que vossa excelência dirige nessa cidade muito obrigado agradecemos de coração aí os esclarecimentos população toda agradece mais uma pergunta pra encerrar durante a sua gestão no período pandêmico houve algum tipo de campanha de conscientização paga pela Secretaria de Saúde? desculpa eu não compreendi a pergunta campanha de conscientização veicular campanha de conscientização via rádio outdoor carro de som qualquer tipo de publicidade do fique em casa nesse contexto de fique em casa lave as mãos isso use máscara eu lembro houve sim a grande mídia já realizava através das redes sociais da Secretaria de Saúde através da própria imprensa não falava outra coisa pontualmente alguma ação outra com carro de som às vezes dependendo da situação pra chegar a informação correta nas pessoas outdoor eu não me recordo de ter feito algo nesse sentido mais algum questionamento não havendo mais perguntas a testemunha declaro encerrada a oitiva do senhor Adriano Luiz Romagnoli Pires oitiva do senhor oitiva do senhor